O caco de vidro tem vejado diamante Quer viver o que eu vivo, tá difícil pra você Eu favelado, ícolo, motor, ignorante Vitória, rap, é o funk nas ruas de SP Cholotado, consagrado Eu me sinto abençoado demais Sem esculacho, sempre trajado E na pista de bacana o maloqueiro vai Solto no monto, fuma no puro Maloqueiro chucro, os bico marrudo Ela só é intuito, não me dava nada Hoje ela quer colher meu fruto Quem não tinha nada Hoje pisa no balanceada Filotando a caranga das cara Ela liga quer ser namorada, mas não vai Quem não tinha nada Hoje pisa no balanceada Filotando a caranga das cara Ela liga quer ser namorada, mas não vai No desespero de quem me quer mal Tô, mec, tô bem Bloco de louco na mala contém Quando se deparar, bico morde a cara Porque forte a firma mantém No desespero de quem me quer mal Tô, mec, tô bem Bloco de louco na mala contém Quando se deparar, bico morde a cara Porque forte a firma mantém Piques de quinhentos Ela vem com aquela que também é beautiful girl Mas não vale um real No desespero de setecentos, tá quem me der dentro Tesão dela desperta de um jeito que é desleal Fashion, uma louca ruga Fenton, beat vem pelo faro Claro, te atrai pra sessão Cheiro bom, beck caro Fodei me comparar, ninguém tem altura Cê já vai reparar Quem segue no pódio manda as fura Entende bem que cê é fã do fã do Vini Que vai dando nó no som, flow de rua Lua chega, nóis parte, nóis chuta Mirando a cara dos fracos Tomando tudo de assalto Humildade no trunfo de Tiger Triunfo Atropelando os covardes O que ela quer tem na minha mala ZL de quebrada GM aperta o rack que eu vou até de madrugada Já pega, toca um pouco, gelo de coco na bala E fuma do tch, pensa na gasta E brinda os que se foi na caminhada Minhas letras puro, sentimentos, certeza é tudo No tempo de Deus me cuido Pra ver a mãe e o pai ter orgulho da minha presença Já errei muito e já vi uns irmãos Ter que cumprir pena e ver a mudança Que eu posso provocar com o poder das letras Graças a Deus eu tô bem Ela quer dar um rolo na BM, então vem Toma paco, rabane Eu quero placa e diamante Tenho fraco quando ela joga essa raba no funk Graças a Deus eu tô bem Você invejoso cresce o olho no que nós tem E não afusa o cabelo brilho, vai se assustar comigo Sem vacilar na hora, a garota não treme e puxa o gatinho Vários pra falar de nós, fazer o quê? Hoje eu tô do jeito que todo mundo quer ser feroz E a voz faz elas querer Pra animar, vai jogar pros maloca ver É o pião sem destino, passageira da minha vida Só perde no meu estilo, já fica toda soltinha Vários passos vai falar, aquilo que só nós tem Cala contabilizar, fazendo histórias de cem Hoje eu tô bem melhor que antes Longe do amor, mais adiante Me julgou eu vou ter bem mais forte Contando com Deus e não com a só Hoje eu tô bem melhor que antes Longe do amor, mais adiante Me julgou eu vou ter bem mais forte Na situação azul Quem não tinha nada Hoje pisa no balanceada Pilotando a caranga das cara Ela liga quer ser namorada, mas não vai Quem não tinha nada Hoje pisa no balanceada Pilotando a caranga das cara Ela liga quer ser namorada, mas não vai Tinha que me quer mais Tu me é que estou bem Yeah Oh, yeah Rafa no funk Tinha que me quer mais Tu me é que estou bem Yeah Oh, yeah Tinha que me quer mais 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 Tinha que me quer mais